Fala aí seus variados, já faz o sinal da gangue bem bolado Lil Koff trazendo um react, cuidado, que é react essa música, canal variado traz não que é react que é lançado o som, canal variado lança, monta um clipezinho e joga a internet pra fortalecer, quer ajudar o canal também aí com o Pix, não importa o valor, a quantia e você também dá um obrigado, eu só tô pedindo pra vocês se você quiser ajudar porque nós queríamos montar um estúdio galera, porque eu não quero trazer mais react com barulhos de moto, carro, cachorro latino na vizinhança não, porque é chato demais às vezes eu demoro, é um, dois react, eu demoro às vezes até quase meia noite aí pra gravar um som aí, um react bom pra vocês por causa do barulho, porque é muito barulho aqui na favela aqui, então tem que dar um jeito de montar e se você quer ajudar, o canal é feito pra isso, pra ajudar, quanto mais melhor for o canal, melhor pra vocês e sem demora, traga o som aí do moleque, com a música Kodem, Lil Kess na voz, pro Zipersub e Roku aí, Lil Kess aí, moleque Lil Kess na voz, Kodem, bora ouvir em 3 em 2 em 1, corrente brilhando, relógio estralando, copo cheio e armado até os dentes, treinando inconsciente let's get it brilhando, 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 br Não tá na pé, não me mantém, tem que sentar O que faz bem, não vê nem saber Older, quando eu não quero Um bloqueio, você não me esquece O Jordan não sai da minha pé O flowzinho não sabe o que eu tenho No meu bolso, não tá de sangue Fica comigo, baby Já tô no chino Não corre o cotário, não corre Não parei só super estar Chamam de Thumbstar But like, te manda só ir on Voando quando não me mola A minha pura da copa Já me troco na frente Beco o olho e não entende E eu brilho na corrente Muito ouro no dente Sozinho que exala É minha bunda, Saman Tô querendo me ter Até amanhecer Então pede pra ver O que faz acontecer Até amanhecer E está aí seus variados Coldain, a música Lil Cas na voz Produzido por Sub e Roku Aí, canal Lil Cas E moleque Insano demais O trabalho, moleque O teu trabalho Tá insano Suave Beatzão aí O grave aparecendo Mas o beat suave também Com a consistência da voz Suave Encaixe perfeito da voz E o beat E a letra Demais, moleque O flow A rítmica A condução O jeito A maestria Como o moleque conseguiu Levar o som Essa vibe Tá insano, moleque Congelei aqui O clon Damn O Nike não sai do meu pé Uh É nóis Gostou? Clique em gostei Se inscreve Fortalece Quanto mais gente Mais like Mais longe vaza Mais longe vai O trabalho de vocês Então fique Deus com Deus E até o próximo vídeo Não esquece Canal de pôr no recurso Mas é de grande coração Que estenda a mão E dava por trás pra vocês Até o próximo vídeo Let's check Tchau 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 Tchau